E aí e agora que o negócio vai pegar mas como a gente ó tem guerreiros aqui aparecendo essa área muito escura né mas como a gente pegou o anel da luz solar o signo solar a gente consegue um pouco mais de visão não é tanto assim mas vai dar uma ajuda e de qualquer forma a gente tem que ir devagar e aqui tem armadilha um sabre né também fraquinho né mas só para mostrar e terá uma vantagem significativa no combate corpo a corpo se dominar a velocidade e equilíbrio dessa lâmina além disso ataques especiais podem determinar o resultado de uma batalha mostrar aqui ó até dá para fazer o coisa toda ela tem um ataque tubarão e uma encravada beleza essa aqui é muito mais poderosa né ó a armadilha merda é difícil enxergar elas aqui ó pisei porra por isso que a gente tem que usar o escudo aqui ó ó ó ó another one uma hora chega anel da resiliência né anel da resiliência né resistência mais dois o botão pisei mano porra agora e aí 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 Toma logo um katuki O peitoral de bronze né, aqui tá com bastante set Só dar uma explorada tem bastante set de arma aqui em baixo Botaram tudo no escuro que é para poder sacanear Dá para passar aqui sem o anel? Dá, mas é difícil A primeira vez que eu não sabia eu fiz essa área sem o anel Tá, tá, tá O que é isso? áreazinha embolada, rapaz mas ainda bem que meu catuque aqui tá tirando logo 100 cara, eu nem vi isso não vou ter que fazer um machado de batalha curto de dois gomes né um pouco pesado mas com habilidades únicas deixa eu ver um dá para atacar e o outro cortisão é um machado até um pouco rápido né memória de mim é caminho não dá para vir aqui agora não só para me certificar é estranho eu vou tomar cuidado com a bocanhada ops qual é o fundamento tá bom opa esqueci disso aqui por uma cagada eu não tomei um porradão não cheguei perto tem saída para dois lados tá mas eu não fiz a parte de lá estou procurando um save ok uma flecha de vidro redonda espadone espada fina de duas mãos feita de metal encontrado nas minas do norte contém energias negras use-a com cuidado espada mais uma arma aqui ó de duas mãos espadão muito pesado né é uma apple art aqui ó não tá disponível a segunda arte não sei porque provavelmente não tem algum ponto encaixado nela para liberar para liberar mas vamos dar uma analisada aqui ela pede 6, 6, 5 mas é muito pesada mas é muito pesada depois a gente analisa as espadas de duas mãos quando a gente não tiver mais nessa área né porque aqui eu preciso usar um escudo mas ter uma arma com elemento é sempre bom e aí vejo sua sombra guerreiro ai carai ai não aqui aqui é a porta onde a gente enfrentou aquele mosquito aquele mosquito mostrando hum olha isso caralho que que é isso cara Beleza. Chico do touro. Hum. Mais 20 de defesa e 15 de peso, 89. Ainda dá pra gente sair bem. Aí a gente pode pular por cima, né? Ah, não farei esse porque senão não tem volta. Ah não, vou por aqui mesmo. Descer por esse lado aqui tem muita armadilha. Nossa, já tô aqui de novo. Cara, eu jurava que tinha uma fogueirinha aqui, ó. Em memória de erro, não sei não. Isso aqui tá me enrolando também. Agora me acompanha aí, ó. Luz. Ups, caralho. Quase que eu levo. Selo de um olho. Esse é um anel importante, né? Permite que você veja vagalumes e indicam passagens ocultas. É isso. Onde tiver área secreta vai ter um vagalumezinho indicando. Uhul. Caramba, mano. É like agora? Onde vem essa magia? Parou. Ou-hu. Uh-huh. Não acho que embaixo da internet não Caraca é a memória de nós, mesmo se não tem nenhuma joia olha o atalho né, vem no começo aqui essa entrada para cima e para baixo o que faltou? faltou mesmo, vou investigar ah tá, aqui eu já sei, ah tá, já sei achei que tinha deixado alguma coisa para trás não vou morrer não cara, caralho, estou dando uma porrada achando que ele está para morrer e nada são dois ah tá, porque entrou o outro vamos lá, que eu já vou testar aqui as coisas tiranada né, porque o poder dele é do mal vai enrolando amigos oh f*** essa arma aqui ela tem um dano de luz mas a weapon art dela não ajuda porque é magia negra olha que loucura e aí não tem dano no inimigo mas ainda bem que eu matei já por isso que eu matei os dois lagartão aqui ok eu posso ser tranquilo até o boss esse boss aqui ele é um pouco mais chato mesmo invoca inimigo fica com espindulava e é todo um puteixo o fagou o estamina como essa arma não é da minha né então minha estamina tá indo como ou água essa caída dele essa fumaça tira sangue tem que tomar cuidado se separar muito ele vai soltar o fogo porra foda é a estamina pra usar essa arma tira me岸 todo dia do fogo caralho Ah, o outro. Ah, esse Lobo Lou morre, mano. Ah, que putaria essa porra, esses inimigos o tempo inteiro. Caralho. Você tenta sair e não dá. Vou usar minha espada mesmo. Essa tem dano de Caos também, não vai ajudar. Essa tem dano de Relâmpago. É, mas essa não faz o ataque crítico. Caralho, estou com muito peso. Vou botar aqui uma parada que defenda contra o fogo. Essa tem a mesma defesa. Ah, eu fico 112. Tirar o escudo. O escudo está muito pesado. 5 3 Esse defende 9 10 10 Essa é a defesa física, mas aí eu vou usar o... O anel da luz solar. Tem que usar por causa do escuro. Vamos ver agora. Se essa desce crítico, ia ser bom, mas ela não dá. Ela não dá crítico não. Está tirando 98. É lenta, mano. O desce crítico aí já estava fudido. O fogo. Caralho, morri no pisão, mano. Agora vocês já sabem o que essa não presta. Vamos tentar a Estalão. Qual é a... Ela vai recuperar o que não tem. Vamos ver. Vamos ver se ela tem ataque crítico. Talvez o ataque crítico dela seja bom. Esse boss aqui é chato, cara. Ele não é fácil, não. Mas é óbvio, eu também estou testando aqui as coisas, né? Esse lobo aqui é bem poderoso, aí atrapalha. Vamos lá. Também não faz crítico. Puta merda. Olha lá. Também não faz. Também não faz. Tem uma porrada de alguma coisa Ela tem uma carta diferente Tem uma carta muito ruim quando faz o critico Ah não mano, não fez a weapon art Fiquei travado Caralho Isso Vambora Mas a arma não tem contra-ataque, aí me fode, você recebeu fragmento de essência Ok Trocar, ficar com a minha, não Por enquanto vou ficar com a espada aqui por causa do Pelo Da área Troca Conhecimento Agora é só pobreza Reduz o consumo de existência, bloqueia ataques com escudos Aqui para tender para cima Para cá Já tem uma saúde de 5, até 4, até 5 Let's go Anel da resistência 20 de resistência 20 de resistência só na resistência mesmo de golpe Ela não aumenta a kick load não Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Beleza, aqui eu abri aquela seção do elevador Onde tinha o pau falso O cara bateu veio para mim, ao contrário Abriu né, abriu aqui o fluxo Bom, tínhamos uma nova área E o medo de morrer Ops, caraca, não acerta Beleza, aqui então Podemos voltar a nossa Claymore Mas o espadão não... Deixa eu dar uma olhada aqui só para o restante 66 91 Eu só vou ficar sem um crítico né Vamos ver como é que isso vai ser né Onde estou? Na cidade solar Estranho como a gaiola do ar Oh mestre esqueleto, no fundo dos meus pensamentos eu estava assustado Que lugar adorável e acolhedor Mas o mundo superior nem sabe que esse mundo existe no subterrâneo E aqueles que um dia se lembraram Já se foram há muito tempo Posso perguntar se é o mestre De Jabraz que você está procurando Sim, você sabe algo sobre isso? Não com muitos detalhes Mas ousa diverti-lo para seus propósitos Pois esse será o começo do filme Mais uma vez, há alguém neste mundo que possa ser mais específico do que simplesmente dançar por aí? Ei amiga, calma-se O que exatamente você não entende? Não faz sentido Vá para algum lugar Não sei onde Vou repetir uma razão para tudo Depois há uma consequência Tome cuidado Até logo Ok Vai a caveirinha Usa aqui o espadão Espadão é o nome? É Estou falando do estalão Estalão é o jogo Especi de subir o nível, mas tudo bem Ah sim Não preciso mais do anel da luz solar Vou usar o que vai me gerar mais Não, vou usar esse aqui Selo de um olho, né? Que a gente vai ver vagalumes, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa secreta Mas não dá para dar o... Não sei, parecia ter tirado mais, né? Depois que o... Ele bateu Vamos ver 129 É Luvas espelhadas Vou contratar aqui que é baixo, né? Luvas duráveis feitas de aço espelhada Apresentam boa defesa contra fogo E magia de luz Vamos deixar ela Ó O mapão aqui tudo é reto O dano dela que está alto Aqui eu fui bater duas Nosso ataque completo quase não gasta mais estamina Deixa eu me acertar aqui A da barra cheia A da barra cheia Deixa eu me bater isso da tesoura Uhum É só um pouquinho que tira mais É só um pouquinho que tira mais É só um pouquinho que tira mais Lembrando que dá para a gente atacar no alto, né? Lembrando que dá para a gente atacar no alto, né? Um Inceptor voando Um Inceptor voando Um Inceptor voando Essa porta está aberta numa Essa porta está aberta uma Tchau, tchau.